Olá, amigos internautas do portal ABC do ABC. Começando agora, quinta-feira, 22 de setembro, mais um Top 10, as 10 notícias mais lidas durante o dia no nosso portal ABC do ABC. Vamos lá? Senac Santo André oferece cerca de 40 cursos voltados à tecnologia. Instituição é referência na qualificação de profissionais de tecnologia e unidade do ABC e está inserida em um ecossistema de inovação com startups e empresas do setor. Cultura São Caetano oferece aulas gratuitas de Zumba e Fit Dance. Aulão inaugural será no Parque Chico Mendes no domingo. Saúde investe continuamente em acessibilidade e tecnologia para pessoas com deficiência. Secretaria comemora avanços que beneficiam esses cidadãos com 25.991 atendimentos. Descomplica São Paulo abre oportunidade de trabalho para pessoas trans. A iniciativa faz parte do programa Transcidadania, que emprega hoje nove bolsistas. Exame ideia em São Paulo. Haddad tem 30%, seguido de Tarcísio com 22% e Garcia com 18%. Pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 21 de setembro, com 1.200 eleitores por telefone. Vou tentar fazer o Brasil voltar a ser autossuficiente em petróleo, diz Lula. O presidente Jair Bolsonaro costuma culpar o PT pela falta de refinarias no Brasil. Políticos e intelectuais da América Latina pedem que Ciro desista de candidatura. Intenção é aumentar o número de votos úteis para o candidato Lula. Termina hoje, dia 22, prazo para tirar versão impressa do título eleitoral. Quem perder o prazo não precisa se preocupar, já que também pode acessar a versão digital do título pelo aplicativo e-título. Menos da metade dos reajustes salariais em agosto ficou abaixo do INPC. Pelo terceiro mês consecutivo, o reajuste mediano empatou com o INPC, acumulado de 10,1%. ONU. Zelensky pede por Tribunal Especial para a Rússia por crimes durante a guerra. Presidente ucraniano disse que a punição de Moscou por um tribunal especial serviria de mensagem a outros países para que preservem a paz. Essas e outras notícias você pode checar aqui no portal ABC do ABC de hoje, quinta-feira, 22 de setembro. Tenham todos um ótimo descanso e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho